Olá, somos a Sonos Artes e vim mostrar para vocês o nosso mais novo projeto aula, que são flores recortadas. Onde você pode estar usando essa técnica? Em trilha de mesa, em toalha de banho, toalha de mesa, onde você pode também estar aplicando no suplágio, aqui no americano, onde nós vamos estar ensinando. E nesse curso você vai aprender duas peças, o suplá com roças recortadas e o pano de copa também. Nós fizemos um lindo kit que você pode, que vai ser um sucesso de venda, que você pode estar fazendo na estampa que você desejar. Ensinamos o passo a passo de toda a peça. Vamos mostrar para vocês o nosso suplágio. Olha que coisa linda. Vou retirar aqui os talheres e mostrar para vocês. Olha, ele tem 34 por 34, se você desejar pode fazer maior. Nós ensinamos a fazer a rosa recortada. Olha, a pintura, desde a pintura até a montagem da peça. Aqui você vai estar colocando os talheres. Se você for servir aquele chá, você pode estar colocando a colherzinha de chá, de café. Olha que sugestão linda para você estar decorando a sua cozinha. E temos também, para fazer a dupla linda e perfeita, o nosso pano de copa com flores recortadas. Também ensinamos a colocar a faixinha, ensinamos a pintar as flores, a passar o produto que nós usamos, são dois produtos que nós usamos, para fazer o recorte e ensinamos a montar ele no pano de copa. Você vai aprender passo a passo como fazer essas duas peças. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso de venda com essas peças lindas, criativas, onde você pode estar fazendo várias combinações com várias estampas de tecido. Vai ser um sucesso, gente. Esse projeto realmente foi feito aqui, ó, do coração. Vai ser um prazer ter você conosco. Vem com a Nusardias fazer esse lindo projeto-aula.